O Instituto Mineiro de Agropecuária, vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realizou nesta terça-feira, na Universidade Federal de Viçosa, o primeiro fórum estadual Estratégias para a Retirada da Vacinação contra a Febre Aftosa. O evento contou com cerca de 200 participantes, entre produtores rurais, representantes de diversas instituições envolvidas na cadeia produtiva do setor, médicos veterinários, pecuaristas, agroindústrias, além de comerciantes e prestadores de serviço. O diretor-geral do IMA reforçou o engajamento da Defesa Agropecuária do Estado nas ações em busca da mudança do status sanitário em Minas Gerais de área livre de febre aftose com vacinação para área livre da doença sem vacinação, cumprindo assim determinações estabelecidas pelo Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa do Ministério da Agricultura. Ele também atentou aos produtores para a importância de continuar vacinando o rebanho até 2021, quando está prevista a retirada da imunização. A retirada da vacinação é importante para agregar valor à carne bovina do Brasil, trazendo mais retabilidade e redução de custos. Com o novo status sanitário, o Brasil terá acesso a outros países consumidores de carne bovina, como Japão, Coreia, Canadá, México, Indonésia e Taiwan.